Aqui é a Germano Oliveira, divulgações na voz, passando aqui pra fazer um convite mais que especial, vem aí, dia 16 de dezembro, super bingão de Natal, na churrascaria, é do posto São Pedro em Betanha, bingo de um carro, gol G5 ano 2008 e 2009, cartela, uma é 50 reais, três é 100 reais, ponto de venda, na churrascaria, é posto São Pedro em Betanha, e na Hebel Rádio, baixam esse com Germano Oliveira, divulgações, e a partir das 17 horas você vai curtir muita música ao vivo, ao som de Valero dos Teclados, e forró chegou, você já imaginou, por apenas 50 reais, você sair no seu próprio carro, isso é bom demais, Então, corra e adquira logo aí a sua cartela, zap para contato é operador 88981-695957, organização é dele, meu patrão Fábio Pinto, que vai organizar esse super bingão de Natal, dia 16 de dezembro, na churrascaria, São Pedro em Betanha Tchau, tchau